Boletim TV Universo Olá, sou Thais Ribeiro e estou direto do estúdio da TV Universo com as seguintes notícias. São Gonçalo fica fora de edital para receber as barcas. Foi descartado pelo governo do estado o novo trajeto entre o município de São Gonçalo e a Praça 15. A linha não será incluída no novo edital de licitação para concessão do Serviço de Transporte Aquaviário do estado do Rio. De acordo com o secretário estadual de transporte, Rodrigo Vieira, estudos técnicos do Plano de Desenvolvimento de Transporte Urbano não encontraram viabilidade com o sistema estrutural. Liesa decide. Ninguém cai. Mesmo tendo ficado nos últimos lugares na apuração, Grande Rio e Império Serrano não serão rebaixadas para a Série A do Carnaval Carioca. A decisão foi tomada pela Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa. Apenas Mangueira e Portela foram contrárias à anulação do rebaixamento. Com a decisão, o Grupo Especial em 2019 terá 14 escolas. É o segundo ano consecutivo que nenhuma escola será rebaixada. Rio confirma 43 mortes por febre amarela. Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirma novas mortes por febre amarela e municípios já somam 47 mortes em 103 casos confirmados. O maior número de mortes foi registrado em Angra dos Reis, 11 de 21 casos da doença. A secretaria confirmou ainda mortes de macacos com febre amarela em 11 municípios. Fla tropeça e empata na Libertadores. Em estreia na Libertadores e com participação direta da arbitragem no resultado, o rubro-negro Carioca fica no empate de 2 a 2 com o River Plate. O jogo aconteceu no estádio Newton Santos e o Flamengo não contou com o apoio da torcida por conta de uma punição na final da Copa Sul-Americana em 2017. Rádio Mania tem novo dial. Há quase um ano e meio no Rio, a Rádio Mania deixou a sintonia 102,9 FM e anunciou que, a partir de hoje, passará a transmitir sua programação em um novo dial, o 91,1 FM. Câmara regulamenta aplicativos de mobilidade. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta os aplicativos de transportes privados de passageiros, como Uber e Cabify. Texto já havia sido aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. A votação foi uma vitória para as empresas que administram esses aplicativos, porém, uma derrota para os taxistas. E antes de me despedir, nós da TV Universo não podíamos deixar de parabenizar a cidade do Rio de Janeiro pelos seus 453 anos comemorados hoje. O Boletim TV Universo fica por aqui. Até uma próxima!